A Clínica Médica da Foz, situada na Foz do Douro Porto, valoriza o atendimento permanente, quer no domicílio, quer na clínica, para, com experiência e responsabilidade, proporcionar conforto e rapidez na assistência. Dispomos ainda de múltiplas especialidades médicas, incluindo análises clínicas, assim como enfermagem, psicologia, acupuntura, fisioterapia domiciliária e medicina dentária, 24 horas por dia. Dispomos de um leque alargado de acordos e convenções.